Minuto CREA. Faz parte da vida. Faz parte do CREA. Fiscalizar é proteger a sociedade. Sabe por quê? A fiscalização do CREA Minas confere-se a profissional legalmente habilitado para acompanhar a execução da obra e do serviço, bem como todos os projetos necessários à execução e os respectivos registros da anotação de responsabilidade técnica. Com a contratação de profissionais habilitados e empresas regulares que detêm o conhecimento técnico adequado, os empreendimentos, as obras e serviços são mais seguros e também ganham em qualidade e economicidade. Por isso, sempre contrate profissionais e empresas com registro no CREA Minas. E não se esqueça, antes de contratar, consulte www.crea-mg.org.br barra serviços, sem a cedilha, barra consultas.